Hoje está acontecendo a primeira etapa do 21º Festival de Vôlei aqui na cidade de Sapezal. O público compareceu, equipes maravilhosas, cidades vizinhas, estados vizinhos estiveram presentes nessa grande festa que é a primeira etapa de vôleibol na cidade de Sapezal. Se inscreva no canal. Mais uma decisão, mais um título para Tangará. Contra um adversário que já é tradicional, nós nos encontrarmos em finais. Nós íamos trocando algumas vitórias e derrotas, mas é uma forte equipe, a equipe de Vilhena. Mas o time conseguiu sobressair, graças a Deus, com muita garra, muita energia. E é isso, agora é só comemorar a vitória. Mais um título que vai para o Tangará, né? Mais um título para o Tangará. O Tangará indo com três títulos, fazendo história mais uma vez aqui em Sapezal. É importante a iniciativa, todos os anos a Sapezal proporciona essa competição, não só essa como outras também. E essa iniciativa é importante porque reúne uma turma grande, cidades de longe que vêm prestigiar, fomentando sempre o esporte. Isso é gratificante estar aqui, presente e parabéns ao evento e a todos os atletas que estiveram aqui. Hoje a gente já vê muitos atletas aí despontando, né? Sim, tem atletas aí, como acabaram de sair uma menina aqui, que acredito que vai despontar a nível nacional. Assim como a gente tem atletas também que poderão despontar a nível nacional, como outros, né? E esse evento que tem todos os anos é para isso, para que a gente cada vez mais tenha atletas de alto nível, não só naquele centro eixo ali do sudeste, sul, como aqui na região norte também, que a gente precisa prestigiar os nossos atletas. E isso é importantíssimo. Mais um grande evento realizado aqui na cidade de Sapezal. E como sempre, né, a gente, as competições de Sapezal têm uma credibilidade muito grande com a gente pela forma da organização, pela boa recepção, pelo bom atendimento, alojamento, alimentação, que isso é uma base fundamental para que até a confiança dos pais liberarem seus filhos para vir participar da competição. E com toda certeza, todos os eventos que Sapezal realiza, Tangará faz questão de fazer o esforço máximo para estar presente, como foi o caso de hoje, que Tangará está aí participando dessa competição com mais de 50 atletas vindo aqui e tendo a grata felicidade de estar disputando as quatro finais aqui na cidade de Sapezal. Mais uma vez, parabenizamos na pessoa de Giovano, todo o departamento de esporte. Parabéns à prefeitura municipal de Sapezal por realização de eventos, não só do futebol, futsal, mas de todas as modalidades, tendo hoje a prova e a participação maciça de várias cidades aqui neste festival do vôleibol aqui na cidade de Sapezal. Essa competição, denominada do nome Festival de Vôleibol, é um projeto criado aqui por mim em 2003, se tornou o grande carro-chefe de todas as conquistas do vôleibol de Sapezal. Então, essa preparação que esse evento tem para essa gurizada é de suma importância, porque eles carregam uma bagagem muito grande para outras competições de nível. Então, esse festival, mais uma vez, é um sucesso aqui em nossa cidade. Primeiramente, agradecer também ao governo municipal, que deu total apoio para essa competição e vem dando apoio ao nosso esporte local. E também agradecer à Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, juntamente com o nosso secretário de esporte, Giovano, que está dando total apoio a este evento maravilhoso. Transcorreu na tranquilidade, né? A gente fica feliz pelas nossas equipes. Não conseguiram chegar, mas estão de parabéns, nossos atletas, lutaram até o final. Representam de forma brilhante a nossa cidade. Independente, Pavão, no esporte não tem vencedor nem perdedor. Quem está dentro da quadra, no campo, na rua, competindo, correndo, são vencedores já por participar da Família Esporte. Bom, o que nós vemos hoje é uma casa cheia, né? Casa cheia, a torcida compareceu, né? Isso é reflexo do trabalho do nosso profissional, o professor Claudenir. Então, todo o mérito a ele, né? Deixamos aqui os nossos parabéns pela brilhante competição, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo. E a todos, Pavão, todos os colaboradores do Departamento de Esportes. Fica o nosso agradecimento. Queremos deixar os nossos agradecimentos ao nosso prefeito em exercício, o senhor Claudio Scariotti, né? Que vem fazendo os investimentos necessários para quê? Para que seja fomentado o esporte, né? Também queremos agradecer a nossa secretária de educação, a senhora Nelstin Halber, pelo total apoio ao esporte sapesalense. É uma junção de todos, Pavão, para que o esporte aconteça no nosso município.